Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices no dia de ontem, os índices americanos, fecharam então em alta, com o S&P 500 a valorizar 0.39, a recuperar para perto dos 4.700 pontos, como iremos ver já de seguida. O Dow Jones subiu 0.15 e o Nasdaq valorizou cerca de 0.76. Em relação ao dia de hoje, no mercado asiático tivemos sobretudo quedas, com o Ikea caía 0.17, os índices chineses também a desvalorizar em 0.17 e 0.18, o australiano 0.32 e o índice da Coreia do Sul foi o que mais caiu, menos 1.42. A Europa abriu hoje então novamente mista, com o FTSE, o IBEX, o índice austríaco, o italiano também o MIB e o AX da Holanda a negociar no vermelho. E os restantes índices a valorizarem destaque para o DAX, que sobe 0.15% no dia de hoje. Do lado das notícias, temos então a Biden, que irá decidir sobre a nova presidência da Reserva Federal Norte-Americana dentro de 4 dias. Também com o representante comercial dos Estados Unidos, falou com o Ministro da Economia, Comércio e Indústria japonês. Os dois concordaram então que os seus países deveriam colaborar mais em questões laborais e comerciais. De acordo também com a imprensa de Hong Kong, os Estados Unidos querem que a China liberte as suas reservas estratégicas de petróleo, a fim de aliviar os preços do petróleo. Portanto, não seria só uma ação isolada dos Estados Unidos, mas consertada também com aquela que é a segunda maior potência mundial. E sim, poderia levar aqui a algum alívio dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Em relação ao calendário macroeconómico de hoje. Tivemos, antes de mais, as encomendas industriais japonesas, que se mantiveram estáveis no mês de setembro. 0%, esperava-se um aumento de 1.9%. E a balança comercial que saiu também menos negativa que eu esperava. Isto no dia de ontem, ao final do dia. Para hoje, teremos, ainda assim, um calendário com poucos dados macroeconómicos. O índice de preços do consumidor no Reino Unido saiu acima do esperado. 1.1% quando comparado com o mês de setembro. 4.2% quando comparado com o outubro do ano passado. Depois teremos também, para quem negocia o CAD, o IPC no Canadá, a 1.5% referente ao mês de outubro. Vários discursos também de membros da Fed. Às 2.10% Williams, às 16.20% Mester, às 5.40% Waller, Dalí e Mester, às 6.30% Presidente do BCL, a Garda irá discursar. E depois teremos ainda Evans e Bostic, mais logo, às 9.05% e 9.10%, respectivamente. Da parte da tarde, nos Estados Unidos, teremos os inventários de petróleo. Espera-se, então, um valor de 1.5 milhões de barris para o petróleo. Para a gasolina, menos 0.8 milhões. E para os destilados, menos 1.5. Recorde que ontem, o API também se esperava um valor de 1.5 e saiu nos 105.000 barris. Portanto, bastante abaixo do esperado e, portanto, também bullish para o preço do petróleo. No dia de hoje, ainda anotar a divulgação de resultados após o fecho do mercado da Nvidia e antes da abertura do mercado da Baidu. Olhando para os principais gráficos. Começando aqui, então, pelo dólar-índex. Continua a subida desenfreada do dólar-índex. Desde que quebrou aqui esta resistência, já subiu 175 pips, aproximadamente. Agora, no curtíssimo prazo, está aqui a corrigir um pouco. Vamos ver se poderá ser uma correção mais prolongada ou apenas uma breve consolidação para depois voltar a subir. O euro está na zona dos 1.13. Ninguém diria que iria cair valores tão baixos esta semana. Chegou a vir a negociar na zona dos 1.12.60 durante esta madrugada. Recuperou um pouco. A libra também continua a consolidar. Para já, desinteressante. O euro-libra continua em queda. O AUD também queda, depois de ter igualado aqui os mínimos no dia de ontem, de dia 12 do 11. Fez novos mínimos na madrugada, depois recuperou e agora parece estar a querer cair novamente. Também o MZD em tendência de queda. O euro-lien muito lateral. O libre-lien parece interessante. Reparem que quebrou finalmente este range em que negociava já desde o dia 4 do 11. Portanto, desde praticamente o princípio do mês. Quebrou este range. Depois, durante a madrugada, veio aqui fazer um reteste. Portanto, uma correção que encontrou a pressão compradora rapidamente. E esta manhã atingiu os 154,70. Corrigiu. E agora parece estar a querer novamente ir para cima. Poderemos aqui, eventualmente, vir novamente aqui à zona dos 156, aproximadamente. Que coincide aqui com esta zona de máximos e também destes mínimos feitos no final de outubro. O dólar-lien também é bastante forte. Está consolidado neste momento. O franc-suíço também a perder força face ao dólar e lateral em relação ao euro. O euro-card parece também querer ir para cima. Vamos ver se consegue. Tem vindo a fazer mínimos atrás de mínimos. E o dólar-card mantém a sua tendência altista, como estamos aqui a ver no gráfico. Olhando para os índices. O DAX mantém-se a negociar acima dos 16.850. Portanto, fortíssimo o movimento de ontem. Depois desta correção, desta madrugada, voltou a fazer um novo máximo. Grande subida aqui no índice alemão. Eurostock 50 também forte. O SP500 veio, ou até o final do dia, registrar novamente os máximos históricos. Que havia feito aqui no dia 5 de novembro. Mantém-se também forte. Mesma coisa para o Nasdaq. No entanto, não conseguiu atingir os máximos de 5 de novembro. Dos 16.445. O Russell 2000 também é consolidado. O petróleo. Atenção ao petróleo. Ontem foi o roll-over. Daí este gap que estão aqui a ver. Mas parece estar numa tendência de queda. Portanto, com a libertação das reservas estratégicas dos Estados Unidos e, eventualmente, da China, poderá levar, então, o petróleo a cair com alguma força. O ouro também, para já, mantém-se estável. E a prata. Atenção à prata que veio aqui redestar, finalmente, este nível de suporte. E, desde então, tem vindo aqui a disparar. Encontrando-se, então, numa tendência de subida. Em relação às criptomoedas. Permanecem sobre pressão depois do sell-off de ontem. A Bitcoin a ser negociada na zona dos 60 mil dólares. Ethereum nos 4.218. Chainlink, reparem que não conseguiu quebrar a resistência que vimos falado nas últimas semanas. Reagiu em baixa. Uniswap também lateral. Dogecoin também. Portanto, para já, não vejo aqui grandes oportunidades de investimento. E, por hoje, é tudo. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto de atores e bons negócios.